Olha um xericao x3 Dum xericada por cima da pica Vá sua puta, sua vadia Dá uma xericada por cima da pica Vá sua puta, sua vadia Dá uma xericada por cima da pica Sua puta, sua vadia DJ Miltin chega de bicho Hoje tá carna novinha A muleca é sacanagem 24 horas por dia Ela dá um xericada Ela falou pras amigas, hoje ela vai se soltar Vai poder, 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 poder Com o blanco toda Vai poder, 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 poder Com o blanco toda Até o dia pariar A boneca é sacanagem 24 horas por dia Ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, por cima da pica, vai só puta, só vadia Dá uma xericada, dá uma xericada, por cima da pica, vai só puta, só vadia Dá uma xericada, por cima da pica, vai só puta, só vadia Dá uma xericada, por cima da pica, sua puta, só vadia DJ Milton chega de bicho, hoje tá cana novinha A moleca é sacanagem, 24 horas por dia Ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, ela dá uma xericada, por cima da pica, vai só puta, só vadia Ela falou pras amigas, hoje ela vai se soltar Vai poder, 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 o outro, open da pica, vai só puta, só vadia A moleca é sacanagem, 24 horas por dia Ela dá uma xericada, 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 por cima da pica, vai só puta, só vadia Cadê o fã? Sou eu porra, é o trem! Me pica!